Você conhece as três principais ações do dia a dia que drenam a nossa energia? Que nos deixam sem vitalidade, sem ânimo, sem vontade de fazer as coisas? Se você é terapeuta ou quer usar os forais para levar a vitalidade à disposição, é importante você saber quais são essas três ações e entender como mudar elas. A primeira coisa que drena a energia de qualquer pessoa é dormir mal. O sono é fundamental para recarregar a nossa energia, para a limpeza do corpo e da mente, para a regulação hormonal e tantas outras coisas muito importantes. E dormir bem vai muito além do número de horas dormidas. A segunda coisa que drena a energia é comer mal. Uma alimentação saudável, livre de industrializados prejudiciais e rica em comida de verdade faz toda a diferença na vida de uma pessoa, tanto para o corpo quanto para a mente e a disposição. E a terceira coisa que drena a nossa energia é o sedentarismo. Nosso corpo foi projetado para estar em movimento, não para ficar o dia todo na frente de um computador ou de uma TV. Fazer exercícios físicos com regularidade, nem que seja uma caminhada em volta da quadra em que você mora, já vai te ajudar muito a se sentir com muito mais energia e disposição no dia a dia. Se você ou seus clientes estão dormindo mal, não estão conseguindo seguir uma dieta saudável e não tem ânimo para se exercitar, saiba que a terapia floral pode fazer toda a diferença em todas essas situações. Além do floral ajudar a despertar a fonte interior de energia, como o floral olive, por exemplo, um tratamento floral adequado vai ajudar a equilibrar a mente e as emoções e isso faz toda a diferença para todas as áreas da vida, incluindo a qualidade do sono, conseguir fazer melhores escolhas alimentares e ter ânimo e disciplina para fazer exercícios físicos. Quanto mais energia você tiver, melhor vai ser a sua qualidade de vida, com mais ânimo para fazer suas atividades, mais produtividade, mais equilíbrio e brilho no olhar. A vida fica muito melhor com energia elevada. Me conta aqui nos comentários se tem uma dessas três ações que você precisa fazer na sua vida para ajudar a elevar a sua energia. E não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Gratidão! 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 A CIDADE NO BRASIL